Música Uuuuh Arroxando o carro aqui, oh Cajati é o palco, chegando aqui no pedágio do Cajati, a Maibal, bem de boa, não é ventinha por hora, sem correria, sem pressa, agora é 10 para as 10, eu estou aqui no Cajati. Uma, duas horas da manhã eu estou lá no Cajati, bem boa, posso estar lá no Bob Notch e botar padrão ali, que ninguém é bobo. A Bicuda, A Bicuda. É tão bom andar sozinho, mas é tão bom, né? A Bicuda nem estava para trás ou para frente, não sei onde está. A Bicuda, A Bicuda, A Bicuda, a Bicuda. Chegando aí no Cajati, a companhia de intercoltos. E aí vai, te dá uma discreta aqui ou não? É, não vou fazer isso. Não vou conseguir também? Ai, ai, ai. Meu Deus, que viagem mais sofrida, moço. Com sono, com tudo, olha. E aí, eu vim batando. A seguir na Serra do Noventa ainda me escapa o cabo do acelerador ainda. Ai, 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 ai. Tinha que parar pra arrumar. Vou dar uma buracha, é. Ai, ai, eu vou tudo certo. Dez pras duas agora. Chegaram isso agora que não tem aquele arrancadão. Ai, vai só chegar e está saindo, bota de ar. Eu dormi, hein, moço. Aqui, olha. Tô mortinho. Tô com fome. Se eu achar uma burra aberta, eu vou comer ainda, eu acho. Tô com fome. Acho que é negócio de lanche, ó. Mas é muito longe de onde eu vou estar. Tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Esse balzinho Agora meu vidro não ta abrindo Tem que abrir a porta Tem que entregar a nata constitutional Vamos para atirar Aствstar Faziam uns beijinhos que eu vim aqui, por a última vez eu vim aqui, foi carregar a verdura, eu acho que eu tava com esse aqui, eu acho, ou não, não, eu tava com esse cão, vamos lá pro Bob Not, Bob Not, ó, isso aí tá empolgado, não sei se é, se é mais, vai lá de lá, vai lá de lá, e agora, abandonaram o goleiro, vai lá de lá, ai, vai mexer nele, ai, eu não vou passar, né, eu passo, passa, Essa é a carreta, isso. O que é tudo isso faz? E aí, vai fazer aqui. Não dá, não. Não bate. 25 Perdi bem ansiado Que legal E aqui ó, babuante Uh, não tem ninguém ainda E ó, chegadinha com o sucesso no box Encostadinha e pá, pinda Zaz Ficou meio torto o caminhão e vai ficar Por que eu não vou ficar arrumando Nada, eu tenho que mexer e tirar daqui Ai, agora bora dormir, né Quer ver que agora eu não vou conseguir dormir Agora é capaz de não dar sono Caminhão torto da peste Cê tá doido Pensa na viagemzinha sofrida que foi Nossa, mas eu tava com sono Sono, 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 sono Eu passei pelo Marcio e não vi Aí ele me marcou no store lá O Marcio dando sinal de luz e eu nem vi Quanto sono que eu tava Aos 60 por hora andando Bom que eu fiz média Média eu fiz É uma pena Era só esperar o box abrir Pode descargar Sério, é especial Echou.